Bem, agora que eu pedi demissão do emprego depois do respeitável tempo de dois meses de trabalho, eu estou à toa novamente e posso postar um vídeo mais elaborado sobre um anime da Nipponimation que não seja um repouso reeditado que vocês nem perceberam. Um vídeo sobre o anime do grupo de cantores A Família Von Trapp. E como essa história é bem mais história do que história, que já foi contada outras vezes antes, eles repararam em alguns tópicos. Uma história que começa amigável, sem grandes e preocupantes problemas, e depois te leva à obscura ocupação nazista. E a fuga para os Estados Unidos? A Família Von Trapp, ou a Família Trapp, ou Torapo Aki Nomogatari, foi um anime exibido originalmente em 1991, com um total de 40 episódios. Contando a história da Orphan Maria, uma jovem de 18 anos que quer servir a Deus e vai para o mosteiro Nuneberg. Porém, sua personalidade alegre causou alguns problemas. Afinal, como resolver o problema que é a Maria? Então, a Madre lhe manda para ser a 26ª preceptora da casa do rico barão Von Trapp. Vivo de 7 filhos, ela não precisava educar todos, mas passa a fazer isso. E eles são. Cupert, menina de 14 anos. Não tem do que reclamar. E, sinceramente, ele também não teria do que reclamar. Loiro, bonito e rico estavam com a vida ganha, se não fosse um personagem na Áustria e a falência dos Von Trapp. E o obriga a ser o primeiro a trabalhar fora de casa para pagar sua faculdade. Edvik, com 13 anos é a filha mais velha e bem chata. Principalmente no começo, totalmente contra o pai se casar com a Princesa Ivone. Werner, dublado em Portugal por Carla Maciel, é um menino legal. Gosto demais. Maria, garota doce e bem próxima da sua preceptora. Eu diria que é a segunda desempenhada em ser contra o casamento do pai. Joana, é ok. Martina, menina que só fica com esse urso e quase se afogou por isso. Agatha, menina chata para um cara. Gosta de flertar com o perigo. Seja com água, tesoura, nazistas. Nesse segundo momento, é mostrado os problemas das crianças. E é bem legal ver que os problemas são de diferentes idades. Desde o Rupert tendo sua primeira paixão. Interessante por ser um tanto atípico. Já que geralmente é mostrado do lado da menina e não do menino. Até o problema mais infantil de todos. Que é a Agatha fazendo pirraça e sendo ensinada a não brincar com tesouras. Enquanto isso, o Capitão Von Krap é noivo da já mencionada Princesa Ivone. Que não tem vocação para ser madraça de sete filhos. Mas ele acaba por ficar com Maria. Que eu não achei uma paixão tão desenvolvida, mas ok. E essa sim, união que os filhos aprovam muito bem. Devo dizer que eles estavam sendo egoíes. Pois passaram a gostar tanto da Maria. Que viam mais o casamento como a mesma forma dela ficar em suas vidas e ser sua nova mãe. E não primeiramente a mulher e nova esposa de seu progenitor. Só na Lua de Mel deles que o Werner citou algo parecido. Sim, na Lua de Mel. Eles levaram as crianças para a Lua de Mel. E tudo estaria bem com essa nova família em 1938 se não fosse 1938. Ano da anexação da Áustria pela Alemanha nazista. Estávamos a 11 de Março de 1938. Pouco depois de termos retomado a nossa vida tranquila de todos os dias. E o anime que passou de brando para sério, conseguiu retratar muito bem todo esse clima e tensão. Seja através da pressão política em cima do oficial da marinha, Georg. Ou a escola das crianças ensinando a fazer saudação nazista. Quando eles falaram Viva o Terceiro Reich no rádio, deu para sentir perfeitamente. Ou quando tocaram os sinos da igreja para anunciar que o Hitler tinha chegado. Também deu para sentir a tensão. Eu diria que esse barão von Trapp demonstra mais personalidade a não ceder de maneira nenhuma ao nazismo. Fica bem claro que por motivos patriotas, a Áustria, a bandeira. Mas como trata-se de uma família católica, não é nem um pouco difícil imaginar que também é devido à moral. Se bate bem de frente com as ideias do Hitler. E creio que isso vale para qualquer obra. Mesmo que não tenha ficado tão destacado quanto poderia ser. Então com toda essa pressão e esse clima. Essa família de cantores que estava em uma crescente popularidade na Áustria. Decide fugir de lá. O anime foi baseado no livro de memórias escrito por Maria von Trapp. The Story of the Trapp Family Singers. Publicado em 1949. Maria Francisca foi convidada para ser preceptora do filho de Georg von Trapp em 1926. Enquanto ainda era professora na abadia. Deveria cuidar apenas da filha Maria. Mas começou a cuidar dos outros também. Vendo isso, o barão a pediu em casamento. Antes dela voltar correndo para o convento e ser aconselhada a madre a aceitar o pedido. E ela disse. Eu realmente não estava apaixonada. Gostei dele, mas não o amava. No entanto, eu amava as crianças. Então de certa forma, realmente me casei com as crianças. Aprendi a amá-lo mais do que nunca antes. O anime é uma adaptação. Fatos foram alterados. Mas de fato, a ruína financeira da família em 1985. Fez com que eles transformassem sua casa em um hotel. O médico realmente propôs aborto quando Maria ficou grávida. E eles viram o próprio Hitler em um restaurante uma vez. Maldição! Por que não aceitaram esse cara na escola de artes? Já o nome dos Sete Filhos permaneceu o mesmo. Diferente de outras adaptações. O livro de memórias inspirou igualmente em filmes alemães como A Família Von Trap, de 1956. Família Von Trap na América, de 1958. E o filme americano A Noviça Rebelde, de 1965. A obra mais famosa sobre Von Trap. E ganhadora de apenas 5 Oscars. E sério, eu achava que era só mais um filme musical clássico da Old Hollywood. Agradável e morno. E aí, peg. Nazismo. Nesse longa, realmente longa, com garantia de intervalo no meio. Temos um foco maior em Lisley. Ah, desculpa, eu esqueci como é que pronuncia. Com sua paixão fofa de primeiro momento, naquele número de musical. Ah, ele é tão fofinho. Ele receoso de beijar ela. E ela, obviamente, querendo beijar ele. E quando ele beija, ele sai correndo. É tão fofo. Mas eu não sei onde eu deveria parar de elogiar ele, já que ele virou um soldadinho nazista. Só que até onde eu deveria achar rancor isso? Pois se ele é fruto da juventude hitlerrista, ele simplesmente não foi ensinado a pensar errado junto com várias outras crianças e jovens. Tipo, olha essa porcaria. Mas com 17, quase 18, não deveria ser um pouquinho mais inteligente? Mas quanto ao Capitão, diferente do anime, que ele é mais sério e meio sem graça e sem charme. Esse aqui é charmoso, um tanto galanteador e um tanto sarcástico. Curiosidade, o ator recusou o papel diversas vezes. Mas depois aceitou após ter a certeza de que poderia aperfeiçoar o personagem. E eu digo, bom trabalho. Esse Georg é um dos pontos altos do filme. Quanto à loira que seria noiva dele, quando as crianças sabem da notícia, não ficam empolgadas, mas simplesmente aceitam e fazem uma fila para cumprimentá-la com um beijo. Achei fofo, vou admitir. Mas há uma coisa que não posso comparar lado a lado e é o tempo que o filme teve para mostrar a ocupação nazista como no anime. O anime mandou muito bem. E o filme também, no tempo que teve, como os guardas no festival. Mas devo dizer que achei a música de perseguição mais pro final um tanto alegrinho demais. O filme é um e o anime é outro. Lançado anos depois e com mais tempo de duração. Porém é possível notar quando a animação japonesa se inspirou no filme americano. Com a mania da Mari de colocar a mão na cabeça e a música de abertura que saiu do filme. É um filme que eu recomendo. Merece ser um clássico. E com todas as músicas, não é empadonho como Mary Poppins. E tem uma hora lá que a marita e a fala Cantar nossas coisas favoritas não vai ajudar. Cantar não vai ajudar em um filme musical. Tipo, a parada ficou séria e sombria ali. Eu poderia ficar e elogiar a dublagem brasileira com a sozinha de Naira Morim, Juraceira Diablo ou a jovem voz da Carmen Sheila que eu pensei que tinha dublado a Leslie e não a outra irmã. E elogiar também que dublaram Frawley e Maria que situa bem mais do que simplesmente Senhorita Maria. Esse filme foi feito pela Century Fox Então deve estar no Disney Plus que eu espero que nunca redublem esta obra de arte. Poderia elogiar também a dublagem portuguesa do anime que dublou bem as músicas de uma animação não musical que não traduziu alguns nomes mas que traduziu Menina Maria Menina Maria para a preceptora. Parece que ela é a criança. Se assistam o anime, ele tem poucos episódios só não consegui ver alguns e não é musical se isso te irrita. As canções são de momentos apropriados e desde o primeiro momento no convento o segundo momento na mansão e depois o terceiro com o passo nazista e eles tendo que fugir tudo foi muito bem feito. A anime animation mandava muito bem nesses animes que duravam apenas um ano. O grupo de cantores da família Von Trap foi um grupo musical bem respeitado que fez várias apresentações. E é claro, o anime tem as músicas e mostra o começo da carreira musical deles. No entanto, não é uma animação sobre a panda e sim sobre a família.